Boa noite pra você, Carlos Magno. Boa noite novamente pro pessoal de casa. A Polícia Civil ainda não divulgou o real motivo do assassinato do Hélio Márcio de 28 anos. Os suspeitos continuam sendo ouvidos nesse instante, Carlos, aqui no complexo de delegacias. Um trabalho que deve perdurar aí durante toda a noite até virar a madrugada. Mas as informações que foram levantadas é que os suspeitos teriam feito vários contatos telefônicos com a vítima marcando um encontro numa casa no Jardim América. Quando a vítima chegou no local, ela foi recebida com um tiro na cabeça. Logo depois, o casal colocou o corpo no porta-malas de um veículo e descartou o corpo a três quarteirões do local onde aconteceu o crime. Continua aqui com a gente o Tenente Amorim e a equipe também, parte da equipe que participou desta operação. Porque a partir do momento em que vocês analisaram câmeras de segurança e também do depoimento da mãe da vítima, vocês conseguiram identificar esses dois suspeitos que foram presos horas depois. Boa noite novamente. Boa noite. Sim, a partir das informações obtidas através dos parentes da vítima e com o compartilhamento de informações das equipes do 1º Batalhão e do Comando de Policiamento da capital, conseguimos identificar o paradeiro desses acusados. Tivemos informação de que eles teriam pegado esse mesmo veículo utilizado naquelas imagens para se deslocarem para a cidade de Trindade. Deslocamos até aquela cidade, chegando lá, encontramos um dos acusados na casa de parentes, ele tentou fugir, mas foi detido pelas equipes. E a mulher já estava pegando um ônibus para fugir da cidade com sentido a Goianira, porém foi interceptada aqui já próxima à cidade de Goiânia, num terminal coletivo. O casal mostrou uma frieza muito grande quando, do nada, descartou este corpo ali naquela rua sem nenhum tipo de preocupação. Sim, isso demonstra o total descaso com a dignidade da pessoa humana, com a vida em geral, que esses criminosos em geral demonstram. E agora, os suspeitos têm várias passagens pela polícia, inclusive o Nils saiu há pouco tempo da cadeia, onde cumpriu pena por três anos. Sim, ele tem passagens por homicídio também, já tem uma passagem por homicídio, por tráfico de drogas e também pelo crime de receptação. Pelo que a polícia já levantou e que vocês tiveram no local também, foi um crime premeditado, né? Sim, eles não disseram o real motivo, informaram apenas que já havia um desentendimento anterior em relação à vítima, porém não entraram em detalhes sobre o real motivo. Tenente, muito obrigado novamente pela participação aqui. Carlos, Fernanda, agora os dois suspeitos vão responder por homicídio qualificado.